O presidente francês chegou hoje à China para uma visita de 37 horas. François Hollande é o primeiro chefe de Estado a deslocar-se ao país desde a chegada ao poder de Xi Jinping. Direitos do homem, intenções na Península Coreana e economia são algumas das questões que marcam a agenda de Hollande. Negócios da China precisam-se face ao recuo do consumo em França e ao aumento do desemprego. Reequilibrar as trocas comerciais entre os dois países é uma prioridade do chefe de Estado francês, acompanhado nesta visita por dezenas de empresários. O déficit comercial com a China ronda os 26 mil milhões de euros, números que Hollande pretende inverter. O presidente quer abrir o mercado chinês às empresas golesas, mas sabe que para isso vai ter de investir na relação com a nova direção chinesa.